Olá pra todos, meu nome é Ana Carolina, eu sou servidora pública e eu moro em Brasília. Eu estudo a dança do ventre desde 2009 e eu acho que algo deficitário na minha caminhada foi a questão de teorias. Eu estudei muita coisa na prática e como eu costumo dizer, eu sou uma bela nerd, eu gosto de entender o que se passa por trás, qual a origem daquilo, qual o sentimento por trás daquilo, qual a estrutura daquilo. Eu acho que quando a gente consegue entender estes fatores, a gente consegue aplicar isso melhor na dança e poder fazer um trabalho melhor. E foi isso que eu encontrei no curso de músicas clássicas da Nilza. Foi um curso que eu assisti o webinar dela de música clássica e me apaixonei pela didática dela, pela maneira como ela organiza os assuntos e eu vi que batia muito com o estilo que eu gosto, com a organização que eu gosto e não me arrependi nem um pouco de comprar o curso dela. Estou super feliz, tenho aprendido bastante, ainda não concluí o curso porque eu fico indo e voltando várias vezes para poder captar o máximo de informação que eu posso. mesmo sem ter terminado o curso de músicas clássicas, eu já comprei o curso de músicas pop, que eu vou estudá-lo assim que eu acabar o curso de músicas clássicas, porque é um assunto que eu não tenho muito conhecimento e, embora eu goste muito das músicas pop, mas muitas vezes eu fico pensando se eu estou fazendo besteira ou não, dançando aos olhos de um, das pessoas, daquele povo, se eu estaria fazendo besteira ou não. Então, eu acho que esse curso vai poder me proporcionar isso. Então, eu super recomendo o trabalho da Nilza, ela é muito didática, muito bem organizada e tem uma bagagem muito grande para poder passar. Com certeza, o conhecimento dela já melhorou muito a minha dança, pois agora eu consigo compreender muito melhor certos aspectos da música e de forma que eu consigo aplicar e aperfeiçoar cada vez mais o meu trabalho. É isso, gente. Beijo para todo mundo.